Ha ha ha! Yey! Hora do meu exercício! Ixi! Eu sempre esqueço quando dá play aqui! Acho que é aqui! Foi! Vamos lá! Ixi! Um! Dois! Três! Quatro! Um! Dois! Um! Dois! Três! Quatro! Um! Dois! Rapalhinha, por que você está dormindo? Eu vou brincar! Rapalhinha, por que você está dormindo? Rapalhinha, por que você está dormindo? Rapalhinha, por que você está dormindo? Um! Dois! Três! Quatro! Olha as pernas! Que ladradinho! Um! Dois! Três! Quatro! Um! Dois! Três! Quatro! Um! Dois! Três! Quatro! Um! Dois! Três! Quatro! Um! Dois! Quatro! Um! Dois! Quatro! Olha o Laco! O que você está chocando? É só um jogo novo que eu baixei! Laco! Deixa eu chocar! Não! Você vai estragar tudo o meu jogo! Só uma velha! Não! Eu já disse! Chato! Hum! 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 Esse é o último! Ah! Também eu fiquei aqui mesmo! Hum! De gostoso! Eu quero também! Acabou! Tinha só esse! Então me dá! Não! Eu fiquei aqui mesmo! Não! Não! Ufa! Ai, Deus está baga! Ah! Que varolê é desse? Deixa eu não abrir, né? Oh, não! Eu vou te derrubar, mas eu vejo! Você que derrubou! o meu sorvete! Não foi eu! Não foi eu! O quê que está acontecendo aqui, hein? É ele que roubou o meu sorvete! Foi você! Oxe! E precisa brigar por causa de um sorvete? É só pegar outro! Mas era o último! Mas era o último! Vô! Compre um sorvete para nós! Ixi! Eu não tenho um gostão no bolso! Estou mais lindo que a colega do pai de vocês! É pelo sorvete! É pelo sorvete! Ixi! Lascou! Pera! Eu tenho uma ideia! Qual é a ideia? Muito fácil! A gente pode fazer o nosso próprio sorvete! É pelo sorvete! É pelo sorvete! Vocês vão ver! O meu sorvete é muito mais gostoso! Espero aqui na mesa que eu vou lá pegar os ingredientes, tá bom? Pera aí! Aqui você tadinho! Vamos ver o que que tem para fazer sorvete! Ixi! Só tem limão! 200 ainda! Mas quem não gosta de uma limonada, né? De sorvete então? Ixi! Não tem erro! Olha só! Agora vocês cortam esse limão! Cada um cortar um! E esprende tudo nessa garra! Mas a gente não pode usar a faca! É verdade! Mas como nós vamos cortar o limão? Oxe! É muito fácil! É só você usar a técnica de karatê que eu vou ensinar assim ó! Ixi! Igual aqui! É verdade! Igual um limão! Agora é minha vez! Não falei que ia dar certo? Agora esperem que eu vou pegar o restante, tá? Pera aí! Vai espremero ali na jarruinha! Tchau! Acabou o açúcar. Ah, mas esse limão é pra cima. Eita, você despremeu tudo o limão? Rapaz, dá suco, hein? Agora a gente vai colocar esse limão aqui dentro, tá bom? Dos recipientes. Vovô, precisa colocar açúcar. Não precisa não, esses limão eu peguei com o amigo Zeto. Ele já planta com açúcar e fica docinho, docinho. Será? Vamos ver. Vovô, deixa eu dar dois, colocar. Faz de jeito nenhum, faz muita bagunça. Deixa que o vô coloca. Vamos lá. Olha só, que legal. Agora vocês colocam a tampinha, tá? Tá. Vai, pera, 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 pera. Isso. Vamos lá. Aqui, ó. Coloca a tampinha aí. Ixi, caiu, deixa que o vô pega. Deixa que o vô pega. Gente, tá vindo? Não. Subiu a tampinha. Achei. Aqui, ó. Ufa. Dá. Proca. Não serviu não. Muito bem. Agora eu vou colocar na geladeira para virar sorvete. E vocês esperam um bocadinho, tá? Muita calma. Vamos na sala jogar no jogo novo? É o primeiro. Não, é o primeiro. Eita. Pô, meu Deus, caiu um pouquinho. Pronto. Agora é só esperar. Será que o sorvete já tá pronto? Vovô! Vovô! Ixi, ixi, ixi. O que que aconteceu? Vovô, o sorvete já tá pronto? Ah, é verdade. Eu esqueci do sorvete. Cacadinho, tu, vovô. O vovô quer ditar coisas. Eu vou lá ver se tá pronto o picolé, tá bom? Pera aí. Opa. Hum, já tá pronto. Eles vão adorar. Olha só, crianças. Como ficou ali no nosso sorvete. Esse pra você. Ah, eu vou sentar, né? Não, eu quero isso. Eu quero isso. Tá muito bom, né? Eu já sei. É verdade. Ficou bom, né? É verdade, eu já não gostei. Nem eu. Mas ficou tão bom. Não é pior tão novo, agora. Eita, tipo, a piscina mágica. Eu vou querer mais um. Eba! Agora eu vou comer. Acordo tanto esse sorvete. Hum, dá uma desdice. Tchau, minha ideia. Eu vou brincar com essa. Onde estou? Que lugar é esse? É, essa é a minha casa. Mas, como eu vim parar aqui? É, eu nunca adoro. Vamos brincar? Vamos? Eu adoro brincar. Mas, vamos brincar o quê? Vamos brincar de pop-it. Ah, achei que a gente ia brincar de cantar. Livre estou! Livre estou! Não posso mais ser. Ah, para, minha mamãe. Eu fico. Eu fico. Obrigado.